Eu já sei quem vai falar. Ela. Os dois. Os dois? Como assim? Mas a revista não precisava fazer o perfil de um só? Dos profissionais? Você não disse que a linha editorial só permitia uma entrevista? É, mas isso foi antes de eu ver essa generosidade e carinho entre vocês. Eu já tô até vendo a manchete. Casal apaixonado dirige com amor. Isso vai na capa. Eu na capa? E sem precisar fazer biquíni? Ah, desculpa, nada, nada. É, é, você acha que isso vai dar certo? Claro que vai, vai dar super certo. Eu vou começar agora. Como é que vocês equilibram a relação de trabalho com o namoro de vocês? Bom. Eu me lembro tanto de nós dois Tão apaixonados, fazendo planos pra depois, mas algo deu errado, ainda não caiu a ficha pra mim, ainda não me toquei. Se aquele beijo era mesmo o fim, até agora eu não sei aonde você foi parar, pra onde a vida te levou. Quando você vai voltar pra ser de novo, se eu continuo em sua lembrança, e quase nada mudou, se ainda resta alguma esperança, me fala por favor. Que show que o Guga tá fazendo, ele é um artista, impressionante. A música é muito linda. Eu acho que é a música mais bonita que ele já fez. Também, né, Angelina, com a inspiração que ele teve. Do que você tá falando, Lumi? Angelina, você é boba, deixa a cara que essa música secreta foi feita pra você. Você acha mesmo? Eu confesso sem você do meu lado, eu já não vejo saída. Não sei por que me sinto preso ao passado, na dor da despedida. Aonde você foi parar, pra onde a vida te levou. Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se eu continuo em sua lembrança, e quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor. Aonde você foi parar, pra onde a vida te levou. Quando você vai voltar pra ser de novo meu amor? Se eu continuo em sua lembrança, e quase nada mudou. Se ainda resta alguma esperança, me fala por favor. E como é que vocês dois fazem pra superar as discordâncias? Quem foi que disse que a gente discorda? É, não, a gente conversa e no final das contas a gente chega a um consenso, não é, titio? É, é minha petuniazinha. Não, é, o consenso normalmente é uma discussão, sabe? Mais ou menos assim, ocorre uma pequena altercação verbal e só isso, basicamente. A Beatriz é um pouco esquentada. Eu? Eu sou um poço de paciência? Pelo que eu tô vendo aqui, deve ser muito difícil o trabalho em conjunto, né? Difícil? É a coisa mais maravilhosa do mundo! Não é mesmo, meu amor? Eu adoro me desentender com a Beatriz, é fantástico. É, no final a gente sempre chega na decisão certa, né, tchutchuco? É, é um prazer indescritível as brigas. Somos ou não somos o casal apaixonado que dirige com amor. É, dá um beijinho tchucu, tchucu.